Autoridades da Rússia acusaram a Ucrânia de bombardear um depósito de petróleo dentro do território russo nesta sexta-feira. Segundo o Kremlin, um ataque deve atrapalhar as negociações de paz. De longe, as chamas do incêndio que, segundo os russos, foi provocado por ataques de helicópteros ucranianos. Se confirmado, terá sido o primeiro sofrido pela Rússia em seu próprio território desde o início do conflito. Belgorod, a 40 quilômetros da fronteira com a Ucrânia, é um ponto de abastecimento para as tropas rusas. Não confirmo nem nego, disse o chanceler da Ucrânia, Dmitry Kuleba, no dia em que os dois países tiveram mais uma reunião, desta vez por videoconferência. Mas o cessar-fogo ainda parece um objetivo distante, até mesmo para resgatar civis. O comboio, liderado pela Cruz Vermelha, que seguia para Mariupol, não conseguiu avançar por falta de segurança. Os russos já haviam proibido a instituição de levar medicamentos para a região. Nesta sexta, houve batalhas perto de Kiev e, ao leste, ataques russos a um distrito de Kharkiv, um dos pontos onde os ucranianos conseguiram retomar territórios. Imagens divulgadas pela Ucrânia mostram tropas do país atacando um comboio da Rússia em Chernyiv. Segundo os ucranianos, os russos já deixaram uma base aérea próxima a Kiev, onde está o que sobrou do Antonov Miria, o maior avião do mundo. Na mesma região, a cidade de Irpin também foi liberada. As áreas reconquistadas são fruto de uma derrota russa ou uma estratégia que já tinha sido definida por Moscou? Os dois lados têm suas versões. Fora do campo militar, a Rússia contra-atacou. Nesta sexta, a Rússia inaugurou uma nova batalha contra aqueles países que não são considerados amigos por Vladimir Putin aqui na Europa. A partir de agora, todo o pagamento do gás que os russos vendem para os europeus deverá ser feito em rublos, uma tentativa do Kremlin de proteger a moeda do país contra as últimas sanções econômicas. 40% do gás que a Europa consome vem da Rússia. Putin ameaçou até cortar o fornecimento se a conta não for paga como ele quer até o fim do mês. A ofensiva na economia contrasta com o recuo na usina nuclear de Tchernobyl, que não saiu barato. Autoridades ucranianas dizem que 200 guardas nacionais do país foram capturados e agora são considerados prisioneiros de guerra. A partir de agora, o que é 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 o que é?